Olha aí galera, que parceria incrível, ervaria da Jurema, ervas sagradas, cristais, aromaterapia, fitoenergética, geoterapia. É só entrar lá na página principal do canal, na guia comunidade e acessar aí o link diretamente, beleza? Vale a pena conferir. Sem ação não tem transformação, tudo bem com vocês? Olha aí gente, mais uma oportunidade de a gente ajudar a fazer o bem, sem olhar a quem, encarnados e desencarnados. Hoje a nossa gravação é noturna, numa casa que está bastante tempo desativada. Eu quis fazer essa gravação para mostrar para vocês o que acontece quando uma casa fica bastante tempo. Então a gente vai fazer um Spirit Box, tentar entrar em contato se tiver algum espírito aqui, claro, ajudar os nossos irmãos, como sempre, né? Mas antes eu estou com ele aqui, Rafa. E aí galera, estou aqui. Tem recado? Opa, hoje eu vou deixar um recadinho para vocês da Loja, hein pessoal? Entra aí, loja.com.br barra gasto, vou deixar escrito aí, o Anderson vai mostrar para vocês aí embaixo. Esse é o site, entra lá, tem camiseta, moletom agora que está entrando, friozinho, hein? Entrou a estampa nova aí, ó, bendito é o desejo do meu coração. Ficou bem legal, hein Anderson? O Anderson já pediu duas já de uma vez. Opa! Isso aí pessoal, entra lá, loja.com.br barra gasto, vale a pena, hein? Essa palavra tem poder, né? Bendito é o desejo do meu coração. Então, você deseja, né? Entrega nas mãos de Deus, coloca em oração, confia que você vai ver o retorno, né? O universo, ele vai retornar imenso ali para você. O desejo do seu coração, ele vai ser realizado. Bom, gente, eu trouxe hoje para vocês uma... Eu tentei procurar o anil, eu tive uma grande dificuldade também para achar o anil aqui na minha cidade, tá? Muita gente fala, eu não acho o anil. Então, o que eu fui fazer? Eu fui numa casa especializada, tá? Fui lá na casa Oxóssi e comprei um uage, tá? Uma caixinha de uage. Então, eu vou falar do uage, eu vou ensinar vocês a fazer a limpeza, mas a gente vai sentir também a energia que fica dentro de uma casa. Será que tem espíritos aqui? Será que não tem? Eu acredito que sim. Por quê? Ela está desativada há bastante tempo, ela está sem movimento, né? E tudo é energia, tudo o que aconteceu ficou impregnado aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar auxiliar e tentar ajudar aí os nossos irmãos. Olha só, gente, tá? Esse é o uage. Você encontra, né? Em casas especializadas aí de Umbanda. Olha aí. O uage. E o pano tem que ser virgem, tá, gente? Separa um pano, compra um pano novo aí, tá? Esse pano, ele vai ser utilizado somente para limpeza energética, tá? Então, fez a limpeza, guarda o pano para a próxima, tá? Todo mês tem que fazer, senão não vai ter resultado. Não é uma única vez que vai funcionar. O uage, tá, gente? Por ser um pouquinho mais forte que o anil, tem que ser uma colherzinha, tá? Dessa de mexer o café. É de café que fala? Isso, a menorzinha é o de café. E a próxima é? De chá. A de chá, gente, tá? Então, coloca de chá. Não coloca muito porque o uage, ele é diferente do anil. Ele esquenta, tá? Mas é azul igual tudo. Ele esquenta muito a casa. Então, não coloca, senão vai dar briga. Não vai sair a coisa certa, tá? O bolo só vai ficar, né? Vai sair perfeito se a gente fazer a receita dele certinha. Então, é a mesma coisa. Não me coloque muito o uage. Uma colherzinha de chá. Dilui num balde d'água aí. Molha o pano. Você vai molhar o pano. Torce. Vai começar do fundo da casa pra frente. Tá? Sempre do fundo pra frente. Então, vai passando no banheiro. Se você quiser passar nos azulejos, tá? Pode. E na casa. Vá, vem aqui comigo, Rafa. Nos batentes da porta. Você pode não olhar lá e passar nos batentes da porta, tá? Isso é muito importante. Isso vai auxiliar aí vocês a se livrar de energias e de espíritos dentro de casa. Mas lembrando, tem que ser feito todo o mês. Tchau. 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 Vamos colocar dois até agora. Tá, tranquilo. Tranquilo. Vamos ver um sinal de energia. Vou colocar um quarto aqui. Outro quarto aqui, na verdade ali é o banheiro do barco do suíte Eu tô correndo um pouquinho, tá? Porque é muito grande a casa Você ouviu? Não sei se foi os nossos pés Isso fez barulho ali, não foi próximo da gente Olha aqui, outro banheiro Os banheiros são os lugares mais negativos aí de uma casa Tem que ser bem cuidados, a tampa da patente, né? Do vaso Tem que ser fechada, viu gente? Olha aí O mesmo barulho que eu escutei ali, eu escutei aqui Escutou aí também? Então nós estamos sendo acompanhados, provavelmente Agora eu comecei a me arrepiar Provavelmente Ó Gente, eu senti, ó Prazer, comecei a sentir, ó Os quartos, né gente? Olha essas armadas, né? Descutei de novo aqui Nossa Eu também ouvi dentro do guarda-roupa É o mesmo barulho, né? É o mesmo barulho Uma casa muito grande Mais um quarto aqui, gente, ó Mais um barulho Nós fomos na casa da Micaela E eu vi algumas pessoas comentando Que ela tinha um móvel antigo, né, Rafa? Isso Perto do espelho Gente, não tem problema nenhum, tá? O fato dela ter coberto ali o espelho É porque estava muito de frente com a cama dela Então, tipo, nós estamos num quarto aqui A cama é lá O espelho, ele pode ficar aqui, ó Direcionado mais pro lado da porta Não precisa colocar ele direcionado ali pra cama, tá? Então, sempre Desvia da cama, tá? Senão você não vai ter noites de sono boa Mas pode É bom evitar o espelho nos quartos Mas Eu sei que tem muita gente que tem, né? Então, tudo bem Mas direciona sempre pro lado da porta Não pro lado da cama onde você dorme, tá? Bom, gente K2 não deu nenhum sinal, né? Então, eu vou Colocá-lo aqui Bom, na verdade é bom Vou deixar ali E eu vou perguntar, né? Que Maria de Nazaré seja a mãe intercessora de mais um trabalho E eu pergunto, né? Tem algum irmão, tem algum espírito aqui? Tem Enquanto vocês estão aqui Oito Vocês Vieram pra cá por conta da energia da casa? Isso Tava sozinha A casa tava sozinha Olha aí, gente A casa, ela fica, né? Sozinha Ela fica sem movimento Ela fica sem ninguém A casa também entristece A casa é como se a casa tivesse vida, né? Então, a casa também entristece E aí os espíritos Vêem que a energia tá baixa A casa tá, né? Sem ninguém E acaba vindo pra cá Vocês precisam de algum tipo de ajuda? Sim Sim, ajuda Sim E qual que é? Qual é o seu nome? Inácia Opa, Rafa Qual é o seu... Eu entendi Ione Ione, é É Ione o seu nome? Com I É Ione, eu ouvi errado Realmente eu ouvi certo Ione, você desencarnou com quantos anos? E você consegue me dizer qual foi o motivo que te levou ao desencarno? A mulher A mulher Ela foi A mulher Entendi, fala foi ele e ela falou foi Chegou mais espíritos aqui, tá, gente? É... Você consegue me dizer o que aconteceu? Ele me matou sangue, nem parece Fui É isso? Ele mesmo Ele mesmo Você foi assassinado então? Você confirmou isso pra mim? Eu fui Com 18 É 18 Então é a idade dela, né? É isso, Rafa? Isso mesmo 18 E você sabe me dizer Se você foi assassinada por arma de fogo Por arma branca, faca Ou outro tipo O que aconteceu ao certo? Tenta contar pra mim, por favor Tiro com 38 Tiro com 38 É isso? É É Então 38 É o revólver 38, né? É Exato E você sabe quem é que tirou a sua vida? E você sabe quem é que tirou a sua vida? Eu não sei se eu entendi certo Eu entendi ela falar meu noivo Aí depois do final foi ele E por que motivo que ele fez isso com você? Eu traí É isso? É isso? Você traiu ele? É isso Com um homem Você se arrepende de ter feito isso com um empelo ou não? Sim E você hoje precisa de oração? Muita Então a gente vai orar, né? Por você Vai pedir pra que você possa passar para o tratamento espiritual Você já ouviu falar? Sim, já ouvi Então é pra lá que você tem que ir, tá? Através do perdão Você vai conseguir aí se encaminhar Você vai rezar comigo? Sim, rezo Você deixou filhos? Um menino Exatamente Como que chamava teu menino, teu filho? Evandro? É alguma coisa com E também, entendi Evandro, Evair É Evandro ou Evair? Cara, se eu te contar uma coisa agora, você não vai acreditar O que? Eu achei que você que está segurando a câmera com uma mão Qual a mão você pegou com uma coisa branca e colocou no teu bolso Mas aí eu li bem agora, porque é difícil, né? A gente tem que tomar Com uma atualidade muito grande Então todos os dois braços estão em cima Então eu estou segurando o meu braço Alguém, como algum Canto Alguma coisa eu vou comprar Tá brincando Eu achei que era você Não, eu estava segurando aqui com as duas mãos Te juro Quem é que estava atrás do Rafa? Sou eu Qual é o seu nome? É José Você está precisando de ajuda Ah, meu irmão, velho É, meu irmão, é Isso mesmo O que aconteceu com você? Para você ter desencarnado? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Olha, olha, olha Cheira de cachaça Verdade E zingava Nossa, fez um barulho aí O Spirit Box Que eu nunca tinha ouvido Você ouviu um barulho alto Estranho Nossa, eu agora fiquei encanado Te juro Estou de costa para a porta Aqui, olha Gente, tudo escuro atrás de mim Para mim é Para mim Para mim É Para você Não, estou com as duas mãos Segurando a câmera Essa mão eu não consigo ver melhor Mas essa mão Agora Olhando assim por baixo Eu falei Mas a mão dele está em cima Segurando a câmera também As duas Né Mas alguma coisa Aqui atrás de você Colocaram um barulho Para mim É Sentiu um cheiro muito forte De cachaça De cigarro É você, meu irmão Que trouxe esse cheiro Para cá? Sim Sim Você fumava e bebia? Ela faleceu Ela faleceu Ela faleceu Quem é que faleceu? A Célia A Célia A Célia Era o que, senhor? O Era minha irmã E o que que foi Que Como que foi Que a Célia Desencarnou? Qual o motivo? Sim Sim Ai 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 Eu não consegui entender eu também não entendi que por motivo achei ele um pouco desorientado mas isso é normal para os espíritos nem todos os espíritos está lúcido no seu ponto de vista muitos as vezes pelo fato de ter desencarnado da forma que ele desencarnou a bagagem que ele levou daqui pode ser muito pesada e as vezes eles continuam desorientados mas a gente vai orar por esses irmãos para que eles saiam da residência e para que eles vão para o tratamento espiritual essa é a finalidade opa o louco que é nossa olha cara, estou suando olha aqui ele está aqui esse aqui eu estou você vem comigo Rafa olha só gente ah tá gente só um instantinho essa casa ela possui um sótão tá então é uma casa que dá muito mais atenção para ela e casas que possuem sótão e casas que possuem porão tem que tomar muito cuidado dar muita atenção na limpeza energética é tudo porque elas tem uma facilidade maior de abrigar espíritos tá vem aqui aqui era um barzinho certo tá algumas partilheiras dá para ver que foi desativada tem um negócio de porvinho ali o que acontece não pode ter isso em casa não pode ter isso em casa mas tem que tomar muito cuidado gente tá por quê? porque você está colocando muita bebida ali se você beber de repente cai um pouco ou a bebida cai no chão tem que jogar um pouquinho de água em cima imediatamente e limpar para não atrair espíritos para sua casa não ficar muito quente para não haver brigas desavenças dentro de casa mas quando não é bem cuidado atrai espíritos tá e espíritos que bebem espíritos né que já passou aí por uma vida de bebedeira enfim então gente casa da gente é um lugar muito sagrado a gente tem que cuidar eu quis fazer essa a hora que eu falei vem que eu vi o espírito vindo para cá tá eu fui informado que é justamente por causa do bar então a gente tem que tomar muito cuidado com a casa tá eu quis fazer esse vídeo para vocês né dar uma importância maior para a casa de vocês porque é algo muito perigoso né quando a gente não cuida a casa a vida da gente está ali dentro da casa e aí o que acaba acontecendo a gente acaba fechando caminhos fechando portas enrolando a vida cria-se briga desavenças dentro de casa separação né pessoas passam se beber pessoas passam a utilizar é uma facilidade por quê? juntos vem os obsessores tem bastante obsessores aqui então a casa vai passar por uma limpeza espiritual bem forte aí para poder se livrar de toda essa energia para que quem for morar aqui dentro né seja muito feliz agora a gente vai orar vamos interceder por todos esses irmãos por todos esses espíritos que estão aqui paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que igrejas já viram despedidas e beijos mais sinceros que a em aeroportos é no hospital que você vê um homofóbico sendo salvo por um médico homossexual uma médica patricinha salvando a vida de um mendigo na UTI você vê um judeu cuidando de um racista um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria ambos recebem os mesmos cuidados um paciente rico na fila de transplantes hepáticos pronto para receber um órgão de um doador pobre são nessas horas que o hospital toca na ferida das pessoas que os universos se cruzam com um propósito e nessa comunhão de destinos nos damos conta de que sozinhos não somos ninguém a verdade absoluta das pessoas na maioria das vezes só aparece no momento da dor ou da ameaça real a perda definitiva hospital o local onde os seres humanos se desnudam de suas máscaras e mostram como são em sua verdadeira essência essa nossa vida passa rápido não brigue com as pessoas em vão não critique tanto seu corpo não reclame não perca seu sono não deixe que tomem sua paz não deixe de beijar seus amores não se preocupe tanto ame seu Deus sua família seus amigos ore por aqueles que você imagina não merecer bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um não se dedique a acumular herança espera-se muito o natal a sexta-feira o outro ano quando tiver dinheiro quando o amor chegar quando você achar que tudo será perfeito na realidade não existe nada perfeito o ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para completar aqui aproveite e ame mais perdoe mais abrace mais viva mais intensamente e deixe todo o resto na mão de Deus acredito é o desejo do meu coração e como sempre que os irmãos possam se encontrar com a luz com o verdadeiro amor que é Jesus quantos espíritos quantos irmãos conseguiram passar para o tratamento espiritual é isso você pode confirmar para mim é confirmou graças a Deus né gente e a gente conversou aqui um pouquinho com o José o José conseguiu passar para o tratamento espiritual sim graças a Deus a Célia conseguiu passar para o tratamento espiritual não 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 passou você vê como o obsessor ele é danado ele também respondeu ele respondeu primeiro a gente não deu bola aí em seguida o outro espírito respondeu que não e também tivemos a Ione a Ione conseguiu passar sim passou graças a Deus glória a Deus por isso né então é isso gente né isso acontece dentro das nossas casas tá a gente não precisa ir muito longe não quando a casa fica desativada por isso que é muito importante vai mudar faça a limpeza faça a oração abençoa o lugar que você vai entrar isso é muito importante uma casa né como essa ou como qualquer outra menor maior não importa tá é sempre da mesma coisa os espíritos tomam posse do lugar quando não tem ninguém naquela casa então não tem morador eles fazem dali a sua morada por conta da energia né de tudo que foi vivenciado aqui tudo é energia e aí a casa ela fica abrigando espíritos e esses espíritos podem sair podem vir outros podem vir mais ficar sem espírito que é porque volta de novo espíritos né eles estão em transição eles podem estar a qualquer momento né aqui ou partir pra um outro lugar eles não são árvores né como costumam falar espírito não cria raiz então o mais importante é isso é a gente abençoar e a gente rezar orar por eles por nós pela casa e pela família gente fica com Deus muito obrigado gratidão e até amanhã se Deus quiser opa amanhã é amanhã é sábado amanhã é dia mas domingo a gente está de folga isso amanhã é sábado estou confundindo tudo gente fica com Deus o Anderson está perdidão mas beleza vamos lá isso aí galera valeu mesmo obrigado e até a próxima vai lá deixa aquele super like e vamos que vamos até amanhã um abraço tchau gente e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.